Eu vou dar um tempo na minha paixão Não quero sonhar, não quero mais sofrer Uma noite apenas é o que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Nada de promessa, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Nada de promessa, nada de valor Sou amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Quero a liberdade de um passarinho Não quero seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Quero um amor bandido pra um dia só Quero um amor bandido pra um dia só